Boa tarde, Matheus. O que você achou do jogo? O que você achou do jogo, Rui? O que vocês estão achando desse novo projeto da DEG aí? Eu acho que é um projeto que vai para frente e vai vir bastante. Ah, é um projeto bom. É melhor não falar esse projeto. Ele sacou, né, gente? Matheus, tá achando do projeto aí? Você que acabou de chegar aí. Nova contratação da DEG aí. Projeto bom, pois Deus quiser. Eu me venho no meio do palitário também. Vai dar certo. Olá, rapaziada. Parabéns pelo jogo aí.